tu faz no cérebro da pessoa, só pra eu entender melhor, por exemplo, um cara que tem medo de aranha, ou alguém que sei lá, tem medo de água, ou alguém que sei lá tem medo de água, porque quando era pequeno, foi pro alto mar, se afogou, ele não entra numa piscina de jeito nenhum, beleza mas aí o que tu faz no cérebro da pessoa é mudar essa percepção, ele sei lá, muda, tipo, o mar não é mais um perigo, é isso? aranha de boa eu ressignifico aquele momento e desincula aquela emoção negativa então o que acontece? Conscientemente a pessoa sabe que se entrar naquela piscina, que dá pé, ela não vai morrer não vai se afogar, só que ela não consegue por esse medo e proteção do subconsciente por causa das experiências passadas mas o que acontece? Quando a pessoa tem medo, fobia de avião, fobia de água ativa conexões neurais no cérebro, aqui se a gente falar cérebro em si, eu falo de conexão neural, porque tá cheio de conexão, trilhões ou bilhões, sei lá mas o negócio é que tá ativando ao mesmo tempo que eu falo a palavra mar, água, piscina tudo que tá relacionado à água quando ativa, ele ativa junto a conexão do medo tá conectado, a leitura desse arquivo tá tipo assim, ó tipo, avião, altura ou agulha, perigo norte, perigo aí o que eu faço? não, peraí o cérebro tá lendo e percebendo dessa forma eu altero a percepção eu tipo, eu falo não é assim que se enxerga vamos reprogramar muita coisa que eu falo aqui é figura de linguagem mas assim, é basicamente isso sim, sim tem aqui ativando as duas eu falo assim, não, peraí existe outra forma de perceber e ler isso não é aqui, mas aqui entendeu? aí a emoção negativa tá vinculada e gerou esse medo e conectou isso dos dois eu falo assim, pera vamos pra cá aí a gente começa a ler diferente perceber diferente que legal isso e é automático isso? tipo assim, ó fez a hipnose digamos que eu sou o cara da aranha, tá? aí eu tenho medo não é verdade, tá? pessoal de casa só pra tá de boa, tá? não, ainda mais ainda enfim eu tenho um amigo não, mas pior que não é um medo comum, né? e não é verdade, cara mas enfim ó aqui na aqui na na BP o Casquinho o Eric que vão estar assistindo aí eles têm medo de acho que é talassofobia o nome que é quando é do mar tipo, do fundo do mar daquela coisa meio nebulosa que você não sabe o que que tá lá dentro sei lá aquelas piscinas uma coisa meio louca assim mas enfim tá, vamos voltar pro lance da aranha só que é porque a aranha é mais fácil barata pode ser ó, minha tia por exemplo minha tia que tá nos assistindo um beijo tia Shirley que é bióloga ela trabalha com morcego acho o morcego o bicho mais lindo do mundo e morre de beijo de barato e sai correndo pro outro lado da rua se for uma barata racionalmente e aí beleza mas aí por exemplo não faz sentido aí beleza aí tu pega e hipnotiza minha tia é automático se soltar a barata na frente dela ela vai nem tchum é isso? tipo assim qual que é o ponto? uma coisa é ter fobia que é o medo irracional medo do medo é tipo assim o medo ao quadrado que a pessoa tipo assim não consegue chora desespera vai desmaiar atacardia outra coisa as pessoas que só dão uns pulinhos que tem nojo entendeu? ah mas dá pra ressignificar? dá tipo tanto que na hipnose se fosse uma coisa não mostra aqui realmente essa pessoa que desmaia vendo barata consegue eu conseguiria fazer uma sugestão de entretenimento falar assim ó isso aqui você ama barata você nasceu tipo assim criando baratas e você ama as baratas joias baratas mas também não precisa tanto só que eu falo isso essa sugestão eu falo assim eu vou colocar uma barata na sua mão e você tipo vai acariciar e vai ficar tranquilo olhos abertos assim sugestão de entretenimento eu conseguiria fazer isso num palco ou numa demonstração rápida a pessoa vai pegar barata a pessoa que desmaiava vai olhar barata e vai achar bonito falar que a barata é de estimação que você ama ela vocês estão há 5 anos juntos não sei o que cria todo um contexto a pessoa vai olhar e falar assim eu falo quem é não e a barata qual é o nome dela ela vai dar um nome pra ela não sei o que então assim só de mostrar isso fala assim caraca uma pessoa que desmaiava vendo consegue fazer isso agora pra ressignificar e fazer a terapia de fato completa mais longa usando técnicas ressignificar a pessoa não vai ter mais a fobia nem o medo porque é irracional o medo as pessoas tem medo de barata a barata é desse tamanho a barata é minúscula é que barata voadora é foda né barata voadora não foi uma alba de Deus mas a barata é bem menor que a gente você dá uma chinelada morre qual é o não tem sabe conscientemente você fala assim vai ter aquele ponto porque a gente tem nojo e faz sentido a gente ter nojo por uma questão de de higiene porque a gente sabe que barata passa por lugares que pode trazer um monte de coisa e a gente se percaver e fora que ela é feia também se ela fosse bonitinha mas eu consigo ressignificar isso também ah você vai achar bonita não bonita mas também não vai achar feia porque milagre também não faz entendeu é Tchau, tchau.